Hahahaha Rapaziada, hoje é um dia especial Porque chegou o melhor momento na história desse canal No vídeo de hoje nós vamos jogar Nada mais, nada menos que um simulador de jegue Hahahaha Vamo conferir essa belezura Tô com medo? Com certeza! Meu Deus do céu, olha pro tamanico desse jegue Isso que é um simulador de jegue é um simulador de formiga Eu não acredito, essa é a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida Eu posso escolher entre diferentes skins de jegue Eu posso trocar a skin do meu jegue Eu posso trocar a skin do meu jegue Olha pro tamanho do meu jegue O bicho é minúsculo, tadinho Vamos nos movimentar galera, vamos nos movimentar Ó, tem uma raposa ali Será que ele quer que eu ataque essa raposa? Não, não é possível Não é possível que um jeguezinho desse tamanho Vai conseguir derrotar uma raposa Volta aqui, volta aqui, volta aqui que eu vou te atacar hein Aí galera, cheguei ó Meu Deus, eu estou atacando a raposa Não tem animação nenhuma Ela não me ataca de volta e ela só cagou pra mim Não, ela me atacou Começou a batalha Vai morre que se eu só morrer jegue Vai jegue Conseguimos galera, matamos uma raposa Como um jegue conseguiu matar uma raposa Eu não faço a menor ideia Esse jogo com certeza nunca estudou Cadê alimentar na quarta série Ó, aquela raposa ali é diferente hein galera Raposa ali é diferente hein Vamos pegar ela galera, não perdoa ninguém Parece ser um ataque especial que eu posso Ah nu, eu tirei muito vida dela Tirei muito vida dela Meu Deus do céu Essa raposa tem no mínimo umas 5 vezes meu tamanho Por que diabos quando eu mato uma raposa Aparece um bloco de feno Aí parece que agora eu tenho que comer esses blocos de feno aqui galera Pra que eu não sei Mas eu acho que feno é o que um jegue comeria na verdade Eu mesmo gosto de hambúrguer Parece que meu primeiro objetivo no jogo é comer 3 blocos de feno Beleza? Vamos comer mais um aqui Show de bola Primeiro objetivo do jogo concluído O legal é que a gente ganha dinheiro pra comer Eu ganhei 200 conto com essa missão Já imaginou? Ganhar dinheiro pra poder ficar enchendo buchinho Isso que é vida meu parceiro Agora nosso objetivo é mais tenso rapaziada A gente tem que matar 3 animais ferozes Essas raposas vão rodar na minha mão zé Jeguinho aqui é cabuloso Já vou chegar aqui ó, dando especial galera ó Quer dizer, assim que eu conseguir acompanhar essas raposas Toma especial parceirinho ó Especialzão E agora só matar a bichinha Vamos esperar o nosso especial recarregar E a gente já vem Opa, pera aí ó Fica parado aí ó filha da mãe Dá o especial Meu Deus do céu, esse bicho é muito forte Calma, não me bate não Não me bate não Nossa senhora Especial, especial Jesus amado Eu achei que esse bicho ia me levar pra vala Será que se eu comer esse feno Eu recupero minha vida? Recupero mano Ô, aí sim hein Jeguinho tá de volta Pronto pra sentar a porrada em uma raposa Tá ali na frente Jegu Aquele bicho ali que nós vamos pegar hein Raposinha albina Já chega dando especial Rancamos quase a vida toda dela E nós levamos Meu Deus do céu Isso aqui foi extremamente fácil E aí agora Eu acho que se eu comer esse feno Eu vou crescer Bom, eu não cresci muito não Pra falar a verdade Eu posso comer essa fruta aqui? Caraca mano Uma fruta que cai numa árvore É do meu tamanho Como assim? Por que diabos tem um urso no meio de uma área tropical? Sai! Sai! Sai urso! Sai urso! Não quero brigar com você não Olha o bicho tá atacando nada Olha lá galera Ele tá atacando o ar Tá completamente lelé da cuca Será que esse Jegu que não tem mais que 50 cm de altura dá conta desse urso? Vamos descobrir Ó, vamos começar dando especial nele Caraca, a gente conseguiu arrancar metade da vida do urso E o E ele continua atacando nada Eu literalmente dei uma baita de uma porrada nele E ele continua atacando Não, depois eu que sou o Jegu Pô, se for assim vai ser fácil demais, ó Espera o cooldown recarregar Um Jegu anão acabou de matar um urso Isso não faz o menor sentido, meu Deus do céu E o urso também vira uma grande bola de feno Isso não faz o menor sentido Mas nós vamos tentar encontrar sentido num simulador de Jegu, né? Ah, agora não tem mais raposas, galera Agora é só urso Como se a gente tivesse avançado de level E a fase ficou mais difícil Sai urso, sai urso Toma porrada, urso Ó, 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 ó Girando e combando Morde, 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 morde Morde, morde Virou feno Ele... Virou feno Agora uma grande dúvida que permeia a humanidade há séculos Um Jegu consegue atravessar um rio? Sim, o Jeg... O Jegu consegue atravessar rio Olha, rapaziada Tem todo um mapa da fase Essa bolinha vermelha é um chefão E a bolinha rosa é a minha casa Então, vão pra aquela direção, galera Por mais que a gente se lasque no processo Ah, galera Pra gente poder crescer de criança para uma criança um pouco mais velha A gente precisa pagar 200 moedas Vamos comprar, porque a gente tem dinheiro pra isso E se a gente pagar 400 moedas A gente se torna um poderoso Jeg adulto Ae, galera Agora sim, hein Olha o tamanho de mamute No caso é Jeg, não é mamute não Ó o ursão ali, galera Ó o ursão ali, hein Já vamos chegar chegando Agora a gente tá mais poderoso, hein Comba, 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 comba Nossa, galera Dessepamos o ursão, hein Nada para esse Jeg cabuloso E aí com esse dinheiro Eu também posso melhorar os meus status Por exemplo Eu posso aumentar a minha vida Eu posso aumentar o tempo que eu levo Pra poder ficar com fome Eu posso aumentar o meu poder de ataque O meu poder especial Então, e eu não acredito que eu vou dizer isso O simulador de Jeg é meio que um RPG Eu realmente falei isso Bom, mas vamos continuar a nossa grande viagem Pra gente ver qual que é o boss desse jogo E como que é a nossa casa Ah, galera, ó o boss ali, ó Já tá vindo pra cima de mim, velho É uma chita Um lobo Eu não sei o que que é Mas eu tô levando um sacode, hein Vamos tomar cuidado Nossa senhora Calma, calma O que aconteceu? Passou o dia no meio da batalha, mano Como assim? Bom, pelo menos eu recuperei minha vida, hein Isso aí deu bom Valeu a pena demais Caraca, esse bicho tem vida, viu Esse bicho tem vida Senta a porrada, Jeg Vai que você consegue Está quase levando ele Derrotamos o chefão do jogo Com no máximo 10 minutos de gameplay Mas que porcaria é essa? Vamos comer o feno do cadáver dele Que bagulho nojento pra se dizer De acordo com o mapa Esse arco de pedras aqui É a minha casa Vamos entrar aqui dentro Pra ver se tem uma cama Um banheiro Uma jacuzzi Não, tem porcaria nenhuma Mas pelo menos aqui Eu consigo passar a noite E aí eu consigo recuperar a minha vida E nós finalmente conseguimos acumular ouro suficiente Pra gente comprar uma nova skin Para o nosso Jeg Eu vou comprar esse O'Brien aqui Ah galera, agora sim Ó, 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 ó Perceberam que o nosso Jeg mudou de roupa? Eu também não Vocês não vão acreditar nisso Eu encontrei uma namorada Olha pra essa Jeg Galera Uma pergunta pra vocês O que eu tô fazendo da minha vida? E esse foi O incrível O maravilhoso Simulador de Jeg O jogo é bom? É claro que não É uma completa porcaria E agora nós vamos jogar Outro jogo de Jeg Chamado Falando Donald Donkey Ah não, velho Não me diz que esse é um daqueles jogos Ah não, velho Não me diz que esse é um daqueles jogos Ah não, velho O desgracente vai ficar repetindo o que eu falo Igual o Tolkien B maldito O desgracente vai ficar repetindo o que eu falo Ah, cala a boca Eu falo que é um Tolkien B maldito Você é um Jeg Você é um Jeg Você é um Jeg Não, não Eu não sou Jeg não Você é um Jeg Não, eu não sou Jeg não É sim É um Jeg Não, é um Jeg sim Enfim, isso vai ser uma tortura Vamos ver o que esse aplicativo de Jeg consegue fazer Posso botar o Jeg pra dormir Posso Amamentar o Jeg Eu posso fazer o Jeg Fazer a dança mais ridícula Na história da humanidade Eu posso fazer o Jeg comer mato Ai, mas que tristeza O que esse piano faz? Eu espero que depois dessa cena Você tenha terríveis pesadelos à noite E vocês não vão acreditar É só isso o aplicativo Acabou Ele não tem mais nada O último botão é só pra poder divulgar outros jogos da empresa Todos os botões que estão nas laterais É a mesma coisa Não é o jogo em si São outros aplicativos da mesma empresa Ou seja A única coisa que você pode fazer com esse Jeg É ficar cutucando ele Pra ele ficar fazendo peido com a boca Igual a criança de 5 anos de idade Amamentar ele Botar ele pra dormir Fazer uma dança ridícula E se assustar com o rato É literalmente Só Isso Literalmente Cala a boca Jeg Eu to falando com o povo Isso Será que eu sei não? Agora nós vamos jogar o jogo Cuidando do seu próprio Jeguinho Eu não aguento mais Ah Aí está o nosso Jeg Aí eu tenho que pegar o shampoo primeiro E jogar o shampoo na crina do Jeg O Jeg ele tem um cabelo melhor que o meu Porque o dele tá seco O meu tá oleosidade pura Dá pra fritar um ovo aqui Aí agora a gente pega a esponja E começa a esfregar o shampoo Pra poder fazer borbolhas Agora a gente pega a ducha Pra poder enxaguar o Jeg Pegue a toalha Pra poder secar o Jeg Vamos limpar a ceborréia Que tem aqui na orelha dele Que bagulho nojento hein Jeg Com a outra esponja A gente vai começar a A gente enfaixou o Jeg? Por que a gente enfaixou a pata do Jeg? Ah nós vamos aplicar vacina É isso Ah tá Puxou aqui O produtinho da injeção E vamos aplicar no Jeg aqui Provavelmente é bomba pra cavalo Desculpa Péssima Eu to aplicando alguma coisa no Jeg Que eu não faço a menor ideia do que que é Vamos pegar aqui o algodão Limpar o sangue Vamos tirar a faixa agora Porque que a faixa tem a ver Com meter a injeção no pescoço do bichinho Eu não faço a menor ideia Agora que nós já demos banho no nosso Jeg Qual é a próxima coisa a se fazer hein Criançada Senta a balada nele Brincadeira A gente vai alimentar o nosso Jeg Então vamos aqui primeiramente Preparar a mamadeira do Jeg Que que é um monte de mato e capim Que ele pode comer no chão Mas não Ele é um Jeg riquinho Um Jeg mimado Nós vamos dar leitinho na mamadeira Olha que carniça hein Agora vamos pegar o leite Vamos colocar aqui o leite dentro da mamadeira Vamos dar um tônico pra cavalo aqui ó O bichinho vai ficar gigante pro parceiro Aí a gente fecha a mamadeira Pega a mamadeira Por que tem que colocar ela aqui? Não entendi não Não era pra dar na boca dele? Vamos pegar aqui colher A gente pegou alguma coisa Não sei se é açúcar Sal O que que é? Botou ele na mistura Pega o balde Coloca aqui E ele começou a comer E a mamadeira caramba Pra que que eu fiz aquela mamadeira? Ah tá Agora que a gente vai dar mamadeira pra ele Beleza Agora a gente vai dar laranja Mais uma laranja Agora a gente vai dar trigo pra ele Pô mas esse Jeg come hein Pelo amor de Deus Vocês não tem que dar mamadeira pra ele não Vocês tem que dar um vermífugo Porque esse bicho aí provavelmente tá com lombriga no estômago O que que eu tô fazendo da minha vida? E aí o jogo acabou Não é sério eu não tô nem zoando Eu zerei o jogo Eu estou com 6 minutos de gravação Bruto Sem cortes E eu zerei o jogo Ele literalmente acabou Quer saber? Chega Por hoje já deu mano Três jogos de Jeg Três jogos de Jeg E pelo menos dois deles Dá pra gente discutir se eram realmente jogos Agora eu vou ali Porque eu preciso caçar um psicólogo mano Eu preciso fazer terapia Minha cabeça não tá legal Não tá legal Eu tô ficando lelé da cuca É aquela porcaria que eu tô jogando Que eu tô perdendo As recebeiras caramba Falou com vocês Tchau